Música Se quer saber tudo o que vem por aí em Exarete, deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também quer o casal juntinho e Ira lembrando dos momentos felizes com Oron, deixe corações nos comentários. Ira ficou muito confusa ao se lembrar do passado. Ira pergunta, Oron você me torturou? Oron responde, calma eu vou te explicar tudo. Ira diz como vou saber se tivemos momentos felizes, como vou saber que não me trouxe a força? Oron percebe que as lembranças afetaram muito Ira. Oron então dá a liberdade de Ira escolher, se quer começar sua vida longe dele e acabar o relacionamento. Ira chora, Oron acaricia seu rosto de diz, eu sei que vai ser difícil. Apus Ira ser importunada por homem na rua e Oron a salvar de novo. Ira pergunta a Iacup o que deve fazer. O velho sábio dá mais o conselho que deve salvar o amor de Oron e Ira. Ele diz que Oron é um homem que quando ama alguém, ele ama por inteiro e diz que seria bom Ira lembrar do coração de Oron. Do que Oron já fez por amor a ela e não tomar decisões por causa de uma lembrança, Ira então começa a tentar se lembrar dos bons momentos que passou com Oron. Espero que Ira lembre quando Oron a pediu em casamento e toda a surpresa romântica que ele fez para se sentir especial.